Abertura 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 Olá, eu sou a Spencer Mendes e aqui de volta para mais um vídeo e desde a vez estamos aqui A chegar para Kaman Golo e vamos fazer evoluções hoje, porque eu tenho boeda novidade para vocês aqui. Alô? E tenho boas evoluções para fazer, mas antes disso eu quero vos mostrar aqui o meu ninho de Dragonites. Já viram como Dragonites é que eu tenho? Não, eu não sou chiste. Chama-se Fast Pokémon. Chama-se jogar com o Tegoski. Não, é Fast Pokémon e terem uma pessoa com carro, que vocês tiverem carro e se tiverem Fast Pokémon ligado e tiverem GPS, mimim para encontrarem Dragonites. Isso foram amiciados. Nós passámos para aí 3 ou 4 noites, não falas? Muito sorry. Este Dragonite aqui, por acaso apanhei-o hoje, 5 do 9, vocês não estão a ver isto de 5 do 9, estão a ver isto depois. Por acaso apanhei-o hoje, puta sorte. Podem ver o meu vídeo. Podem ver o meu vídeo. Eles assim acreditam. Já é. Vídeo-tear. Que é o meu. Não sei se já saiu ou não, mas por vocês virem. Uma Dragonite, neste momento, é de 1216 o melhor. Tenho algumas evoluções para fazer. Tenho aqui um Dratini que até posso transferir. Tenho 52 Dratini, quem a diz, porque hoje saí num V10 Dratini. Era o que eu mais queria. Deixei-me transferir esta Ibi também. E vamos lá começar para fazer as evoluções. Vamos fazer aqui, tipo, desde do topo, de cima para baixo. E o Tiago vai ver os Ibi, estes de números, vá. Eu vou tentar ajudar mais ou menos, que eu é que sou viciado. O Tiago é o Prozão daqui. Não é Prozão, sou viciado. Metes assim, que eles vêm pelo número do Pokédex. Ok, então vá. Se tens bobos aos 605, tens 71 candies. Foda-se, tens bobos a melhor que o meu. Deixa-me chacar o Ibi desse gajo. Vamos ver. O Ibi é este gajo. Mais ou menos, pessoal, o que é que eu vai vir? Gajo. O que é que eu vai vir? E a minha câmera está a ficar sem bateria. I don't believe it. I don't believe it. Eu só usei uma vez hoje. Oh meu Deus, que ela vai te ceder. Quantos? 94! Ai, saiga-me na caga. Puta de baú, passou? Não, evolui, evolui. Não, pera. É tipo Lucky Egg. Ah, pois é. Não vai Lucky Egg. Câmera vai abaixo. Primeiro Lucky Egg. Não, não vai abaixo. Vai Cláudia. Não faz mal. Paz. Não consegues meter ela a carregar ao longo tempo. Não. Sabes que vai abaixo, mas por abaixo, pois ela continua. Vamos a fazer um corte. Até já. Enquanto a minha câmera está a carregar, gravo tão mal do Tiago. Portanto, vocês viram assim, uma transição aí de qualidade. Bem, o que é que eu ia fazer? Ativei Lucky Egg, não é? Já ativeste? Sim. Mas eu tenho que tirar o som do Pokémon, porque o meu som não fica coordenado. Não sei porquê. Tá bom assim. O meu som não fica coordenado, portanto. Só um Pokémon. Vai, vai. Fica bem. Ok, vamos evoluir. A Babasor, que tem 94 de IV. Quem sabe o IV. Vão aos vídeos do Tiago que ele explica lá o que é que é o IV, etc. Há um vídeo que explica. E vou pôr Evolve. Yes. E depois vamos verificar se o IV se mantém. Ok, então vai. IV Source. Tão-se. Ok, ele está evoluído e... Não é novo. Já tenho um. Não é? Portanto. Não é novo, não é de verdade para mim. Não é novo a Pokédex. Se isso mantém o IV vai ficar aí um bem na Sra. Jesus. 1924. Como é que a abarrinha? Tá bom. Tá bom. Hp. 80. Stardust. Stardust 2500. 2500. Nunca deste para a hora, agora? Já mantém-se. 94. Ele escreveu 94. Tive noção de quando tiveste 5 anos, vai ficar uma vez esta Nossa Senhora. Agora vou ficar ali à frente que é para não sair tudo. 94, não é? É. Ok, Evissor 94. 94 é o número de perfeição, portanto, na boa. Este é Evissor. Posso transferir, não estou aqui a fazer nada, nem? Este veio eu apanhei. 94. É na Sra. Dos melhores papelões de zero, Evissor. Charmander. Quero evoluir uma Charmander. Portanto, 527. Tu apanhas mal, está cheio de peso, não preciso. Este eu me não ouvo, na realidade. 527. Hp. Hp. 57. 57, está a desto. 3000. Não. Isto pode estar, não sou eu a vir a Eviss. 52. Assim, não é 52. Ele pode estar de 46 a 57. Mas o normal, o average, em geral, tem 52 com estes estados. Por isso é assim, se calhar era melhor guardar. E não iluir. É. Eu preciso de um pokémon novo. Eu quero de um pokémon novo. Nem que seja o pokémon novo. Não é 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 que seja o pokémon novo. Agora tem que ser assim. 113. Tem que pensar em bons pokémonos. Hp. Pokémonos. 55 a 3000. É sempre o pokémon novo. Não deste para a Europa, não? Não. Ai que merda! Que merda! Que merda! Que merda de sequerda! 27! Transfere já isso, meu! Vai te f***! Manos, é muito importante que vocês saibam o que é que é o IV. Ai que merda! Ai que merda! Estou barvo. E 27 foi muito chato. Estou para a tutel. Estou para a tutel. Estou quase a chorar. Agora quantos cantos me faltam? 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 Ok, deixa-me transferir. Eu quero evoluir o meu. Eu tenho ali um 442. Estão a transferir o outro? Sim. Não para ficar ali. Apanhei um 900 e tal. Esse também quase quer um pokémon só para a experiência. E eu gosto muito dele até. Transfere? Envolve-te. E transfere? Envolve-te? Isso é tipo... Envolve-te. Envolve-te. Olha lá. Vai para Sancheracinous. 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 Queres ver o IV só por curiosidade? Sim. Sancheracinous. Sancheracinous. Só gosto de ter o IV em todos os meus pokémonos. É um bocado diabético. Ver todos. Mas enfim. É por fim. A boi da fofa. Já sabes. HP HP Sardash. 1064 HP. HP 62. 62. Starlash. Starlash 3500. No. 37. Meron. Outro bosta. Não me interessa. É só mesmo para a Kadex. Nidoran, tens cannes suficiente? A ver. Clica ali na 479. Como é que sei? Isso é 479. Não. Ah, não tem. Eu não tenho ainda. Nidorinho também não. Também não. Qual é a Fairy? Deves ter. Que é o 671. Deixa eu ver a série esta. 671. 671 HP. 671 HP. 67. Starlash. 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 2.500. Vai ser bom. Não. Mais ou menos. Pode ser um decorativo de 84. Mas normal com esses status. É linda mesmo. É mais uma. É mais uma para mim. Apesar de já tinha. Já tinha. Clefables. Os dedos dela são uma flor. Isso vai ficar a 1300. 1400. Isso vai ficar a 1300. 1300. 1400. E ela diz. É. Oi. Não vai. 1200. Quase 1300. Imunoblast foi bom. O que é? Veja lá o. 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 I. 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 Non. O. What the fuck? 1291. 117. Certo... 117. 117. Teste 177. Certo. Não. Não o interessa muito. Jigglypuff, não sei se tem. Eu queria bué evoluir a minha Vulpix, só que nunca encontro Vulpix em lá nenhum. Ainda hoje já apanharam uma e ela deu Baza. Não, também não tem. O Otis. O Otis. Tenho certeza, não é? Não vale a pena. Eu tenho. Tenho 787, apesar de ser uma bosta, é um gloom. O que é que eu tenho mais para evoluir? Já tens? Tenho. E vai ser o meu Pokémon para mim. Não, ainda não pode evoluir. Já tens, um Dug trio. Evolui, assim vale a pena. Vale a pena? Não, porque senão é Pokémon quase nunca na vida. Eu tenho o meu Pokémon para Pokédex, senão eu não tinha nenhum person. Tenho. Ok, mano, o f***ing Depth. Ainda não tinha nenhum person. Tenho dois. Vixe. É o primeiro bom Pokémon que eu ganhei com 300 CP, não me lembro. Ih, que merda. Ele não ganha muito. Ele não ganha nada. Monkey, tens? Eu já tenho evolução do Monkey. Sai da que tens. Sai da que tens. Poderibli também é o único que tens de estar cheio de candies para isso ser cagativo CP. Manos, se vocês vão para fora do Porto, farmam Psydux e Magikarps a cagar. É, temos que ver o teu Magikarps. Yeah, meus girados. 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 Nem eu digo bem. Garados. 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 Outras. Garados. 點benas não cheio. Tem. Vamos ver o CP, sól se tiver eu ganho CP. O IP. Eно gras? PCB. 766pp. To симAH. API, 71pp. 2.500pp. A Toda a pessoa sabe que não torna isp2. Para pegar USP. Today, 99pp. Estão imediatas não colocados? Toda a qual é? Eu acho que vai ficar melhor com a arcanain que tens. Tem uma boa de arcanain, mano. Eu já transfilo, mano. No algarve para vocês apanham é só arcanain e grauletes, mas nada. E nem sempre aqueles magmares. Eu tenho um boi de magmares. Ok, 1600. Foi em Fireglass, muito bom. Deixa eu ver a coisa aqui. Agora foi a minha melhoria. 1.615, o arcanain do Fortnite. 2.500. 65. Mas está em entre 55 e 97. Então não me apontas. Queres que aponte? Deixa eu ver o que é que a gaja diz. Um pokémon descendo. Não deu o ataque. Escreve quanto? 65. Pode ter entre 55 e 97, mas normal é ter 65. Ok, 105. E vou tirar este aqui. Assim. Porque já vale a pena. Não sei que ele é melhor. Está aqui. E que raio de ataque é este? Olha lá. Dá para encher 4 barrinhas. Bulldoze. Bulldoze. É o pior. Sim. Já está aqui em 546, o arcanain. E aqui em canessas. O arcanain do mundo. Poliwaltz apanhei 2 também. Isso aí tem 150 candies. Mindblow. Apanhei uma a chump. Fiquei bela feliz. Apesar de ser um CP de bosta. Fiquei bela feliz. Tenho uma a chump. Fiquei bela feliz. Fiquei bela feliz. Apanhei 516. Tenho candies para evoluir. Não vale a pena evoluir. Não vale a pena evoluir. Não vale a pena evoluir. Vou ficar com ele. Não é mesmo? Fiquei bela feliz. Não, também. Bellsprout. Não vale a pena evoluir. Bip em Bellsprout. Não. Será que eu faço? Quando eu faço. Sim. Mas eu tenho esta victory bell. Tantinho porra. Tantinho porra. Tantinho. Sim. Obrigado amor. Sinto. Bonita. Bonita. Eu quero evoluir a minha bonita. Mas tenho estas aqui. Quero transferir. 95 candies disponita. Porque comecei no ovo. Não sei o que eu tenho para cá antes. Bonita. Chega a esse peso. E vou. Vais evoluir e vais. Já sei o que é. Só não vais esperar. Só não é um pokémon que ninguém usa. Porque ele está aí cá. Eu gosto de dar rapidas. Bonita é um pokémon. É um dos meus preferidos. O que eu gosto mais é da que? Segunda geração. Aquele tipo o ovinho. É a segunda geração. Não tenho nem o nome que eu não me lembro. É do ovinho que nem ataca. É um vinho. É a rapariga anda com aquela. Aquelas elásticas anda com aquele vinho fofinho, pequenino. 1226. Hp. 84. 2500. 84. 2500. 84. Carregou? 84, não é? Claro que não é. Carregou. Um com o anjo já não é nada mal. 84. Ah, posso. 652. 652. 63. 3000. Não. Esquece isso. Não? Mas vou ficar rolando mesmo. 44. Não. Apenha este se lobrou. Com um ataque de shot. Waterpulse. Mas já apanhei este se lobrou assim em 1366. Tive alta sorte. Fiquei boeda feliz. Porque era um pokémon que eu queria boé e quando fui a correr para apanhá-lo. Ele tinha este também. Não é? E já podes ir para aquele que viste uma vez. Iglui já direto esse. Pois é que eu vi, mas não o apanhei. O pokémon decidiu bugar. Vamos lá, Magneton. Porque eu queria muito Magneton. Muito bonito. Porque esse pokémon de bonito não tem nada. Eu gosto boé. Eu acho bonito. Eu acho fofinho. Eu acho boé fofinho e boé bonitinho. Quantos e pê? Já não está a vestir. Visto ir e não apanhar. O que é que ele lhe deu ao canto? Um, 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 um. É de diabos, de Magneton. Shellder. Não tens Pipulid, Shellder? Futo bom. Ele e o Shellder. Shellder, tenho Pipulid. Sei que tenho. Então, Cloyster. Cloyster é muito feliz. Vê se o... E do Lui vai ser no pokémon. Para acaso é no pokémon. Para mais Shellder, depois é só cagar na face. Não faz a pena que eu me borrei das celdas. Todos que quiserem tipo... Farmar é mesmo no Foz. Do Porto. Do Porto. Exatamente. Estava a confirmar a cedinha. Estava a levar o novo. É um filho de escola. Oh, que fofinho. Estão mesmo tipo... Alô? It's me. Cloyster. Yeeeey. Mugrimas. Só que é para você... Não. Nem perto. Mais. Deixa-me transferir este Ghastly. Tenho 91 candies. Desperado. Até 100. Entra... Mugarras. Até tem um candy. Já tenho um... Nada. De Shota. Mas apanhei de sorte. E o Onyx. Eu quero apanhar um Onyx melhor. Mas só apanhei este Onyx de Shota. Foi o único Onyx que eu apanhei. Já apanhei outro. Não. Já apanhei outro. Só que transferi mais. Deve ter sido ainda mais bostaquias. Drauzi. Ainda não posso. Vai aqui, pá. Drauzi. Ainda não posso, né? Mas apanhei um Hypno. Não. Estava na Lure. Ficaba da Feliz. Eu tive... Execute. Execute. Não. Não. Mas também só tenho Executas. Tenho 2 Executas. Electrode. Apanhei também o Electrode. Voltor. Deixa lá ver quantos canos tem. 30. Já tenho a evolução por isso. Aqui? Sim, mas é uma chota de sapete de Shota. Cubone. Achas que não nevou? Não, já tens o Marawak. Mas já has sapete de Shota. 352. Temos pena para apanhas melhor Cubone, de certeza. Itmon Lee. Apanhei este. 858. Nada é mal. É melhor. Itmon Shum. Na Foz. Não foi na Foz. Este foi no Algarve. O Itmon Lee. Lickitung. Apanhei no Porro também. Vou fofinho. A Coffin. Ainda não tenho. Candies. Temos o Cacão do Tiago. Conseguiu apanhar uma evolução. Haja caga neste mundo. O mundo do Tiago assim? Evolou? Não. Os Órcias? Não, as Órcias não importam para nada. Mesmo tipo de experiência. É só por isso que eu quero o Órcia. Só pela experiência. Experiência ao evoluir. Sim. Ao evoluir. Exatamente. Se é para usar os Lekeggs. É para evoluções. As pessoas não gastam em Lekeggs sem ser para evoluções e para apanhar pokémonos. Não vale a pena. Ok. 900 CP. Quechota. E para os Skaroves. E para os Skaroves também fiz. Quechota. Pena. Mr. Mime. Apanhei as 689. Hoje fugiu-me um 800 e tal. É a minha vida. É triste. É um pouco triste. Este Lekeggs também. Saiu-me num ovo. Ovo de 20. Ovo de 10. Portanto tive alta sorte. Também preciso ir uma do mar. Também preciso ir uma pinça. Foi logo transferido. Diretamente. E. Chegou a altura do nosso Magikarp. Com 91. Dá a ver. Estás preparado? Tirou o nome. Tá quieto pá. Paga tudo. Paga tudo. Estás a pagar. Não. Assim não vai dar. Porque conta com uma editada. Estás a pagar tudo. Assim? E assim? É. E assim? Agora vira. Eu posso dar um power up sim. Mete no máximo. Mesmo assim ainda não ficou no máximo este daí. Olha lá. Como foi de nível. Se calhar já não dá para dar nível. 184. 184. Vou ter. É o meu primeiro. Guidance. Reza para não vir Twister. Se bem Twister é um Guidance para a Ascolta. Não tem. Como é o primeiro primeiro. Não diga assim. Queres que eu veja primeiro? Não. Não vejo. Deixa eu ver primeiro. Não. Não. Estás a ver? Vi ele registrar na Pokédex. Pode ver. Estás a uma nova Garage. Faz Pokédex esse. Não. Agora é só ver que tu a ver malta. Atenção. CP é muito bom. Melhor que o que estava à espera. E... Podia ter sido pior. Dragon Pulse. Nada mau. E ele é a XS. Ou seja, ele vai atacar rápido. Pula das... Mais. 1900. Quase que foi um Pokémon melhor. Não está nada mau. Fiquei com 222 Candies ainda. Só para vocês verem. Essa é Ivy. Se calhar é Blue. E Blue. E Blue. Vai ser um Vaporeon. Joltino. Eu queria um... Eu queria um Flerian. Vai ser um Joltino. Que é o pior. Joltino. Eu não tenho... Joltino bom, mas... Joltino está. Não falta. Por acaso eu tinha um Joltino bosta. Vamos lá ver se este CP ficou melhor que o... 1800. 1300. Não. 1200. 1100. Eu não sei quanto é que era o meu Joltino. 1100. Não tenho não. Este calado... Sempre não houve. Tive sorte. Olha, mas o Snorlax está sem vida. Foi que por graças estava no ginásio. Elas não sabem do Snorlax. É, mas este Snorlax... Este menino aqui. Este amor da minha vida. Estava uma incidência minha. Eu liguei a incidência e ele tipo... Uh! 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 O Snorlax. É tipo... CP. Interrogação. O Tiago conseguiu apanhar. Agora chegámos a Kelt. Tenho uma Dragonair, né? Já está a registrar no Pocket S. Exatamente. Ah, Aerodactyl. Não vos mostrei meus Aerodactyls. Apanhei. Eu disse que não saía do Porto sem apanhar um Aerodactyl. E aquela noite ainda consegui apanhar um Aerodactyl. Portanto, estou muito feliz. Hyper Beam. Não sabia que eles podiam ter Hyper Beam. Ok. E Dragon Knights? Estou melhor. 2200. Se vocês quiserem Dragon Knights podem me enviar trade. Estou a brincar. Não dá para enviar trade. É, eu queria dar-lhe power up. Ok. É uma Dragon Knights? Sim, faz assim. Mas ele dá muito amorinho. Isso mesmo. Um outro CP. Oh! Um par de nível 24. 15 Ultras. Bacana. Por acaso estava a precisar de Ultra Balls. Já vejo aqui. Vamos já estiver. Ele está morto. Ele está morto. Mas não é Lacks também. Mas não é Lacks também. Mas são tipo... O tipo é a Judas. Tico Nisa. E 3000. Vai ser a vida bosta isso. É isso. 86. Por causa do... Pai. Dá para agora pôner. Ai puta. Tantos Candies. Puta-se. Puta que pariu. Tantos Candies. Só para dar agora para ter-se que o Lula. Bem. Mas eu vou ficar com bem pouca Sardust. Ou seja, ele só pede 3000. Por isso. Tentamos ele 2500. Para ficar-se uma bestezinha. 2500. Já. 2500. Não. Não. Já está a pedir 3500. E agora já vai pedir 4000. Não. Não vai nada. Não vai nada. Uh. 4000. Não vai nada. Para ficar... Tato dito. Pronto. 2500. Uma Draganai. Não dá para dar mais Power Up. Não dá para dar mais Power Up. Máximo CP do teu nível. 512. 512. Deixa eu pensar. O ID não mudou. Já foi bom. 2512. HP. 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 Ele que montava 86. Agora é provável que ele fique entre 53 ou 86. Mas como ele era 86, ele deve-se montar nos 86. Então vai ficar sem 86. Ou seja, Mulgairados. Já agora. Vê lá como é que ficou aí Mulgairados. E agora Mulgairados chota. Não. Mas não digas isso. Por acaso... Eu fiquei com Mulgairados. Hum. Hum. Magicard. Um youtuber que é o LA. Hum. A namorada dele, sabes quanto é que era o Magicard dela? Quanto? 100 Cláudia. Foda-se. Sabe o que é que dizia quando fazias a preza? E agora... E agora... Defense is amazing. E agora... Ataque is amazing. E agora HP is amazing. Juro-te. Eu fiquei tipo... É 4 mil. Deve ter os... 100. 100 é a mesma tauta. 81. Mas deve ter os 93. Ele não tem power-up? Deste ao Magicarpa. Conta que eu sou este. Ah, o Magicarpa. Ah, é de menos. Mas deve ter os 93 que tinha na mesma. Escreve 96? É. 83. Pronto. Olha, faz a praise. A praise. A praise. Agora aquela aplicação. Aquela aplicação que não é aplicação. É no Google Chrome. Vem... Praticamente... Tudo. Tudo que está à volta. Nós estávamos aqui no Chiado e apareceu tipo aqui. Tiago, foi aqui. Metro do Chiado. Tiago, please. Metro do Chiado. E apareceu ali. Estava nearby. Para nós. Já aparecia nearby. E apareceu ali o nosso amigo Dragonite. Nós ficámos com ele feliz. Eu não. E eu fiquei... Ah, o Tiago. Vocês vão ver o vídeo dele. Vão ver o que é que aconteceu no Dragonite, Tiago. Porque é difícil. Até logo. Olha lá. Tens boba-sores aqui. Mas agora... Deixem-me lá puxar só aqui por curiosidade. Aqui para o Porto. Olha lá. Vou à Foz mesmo. Ver o que é que está lá. 11h20 não é um bocado cedo. 11h20 é cedo ainda. Mas já estava uma... Tenta crua. Olha. E um Dragonair. Um Dragonair lá. E um Tenta Crua. Tenta Crua aliado. Tenta Crua aliado. Mas deixa eu ver aqui à volta. Esqueci isso. A Foz bate sempre. Machoca. Machoca. Lá no Porto é muito bom para vocês. A Foz. Pronto. A Foz. Já fizeram uma reportagem dizer que a Foz era os paraísos dos Pokémons. E é. Mano, é muito bom para vocês apanharem Pokémons. Estava a ver se eu estava aqui no Dragonite aqui para vocês. Mano, na Foz. E como é muito bem. Olha. Olha aí aqui. Olha. Só para ver. Um Slopro. Slopro. Ai. Eu não quero shopping. Não sei o que é que ele estava a fazer. Não se sobrou. Não quero shopping. Mas já. Um. 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 ��de de dobro. Um. 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 Mano, vocês precisam de sorte não. Olha dois Slow Bros. Se calhar agora está nessa. Slow Bros, pode ter mudado. Um Slow Brow aqui, outro Slow Brow ali. Manos, esta aplicação é muito boa. Esta aplicação nunca nos falhou. Nunca nos falhou a aplicação. Se estiver naquela rua, está naquela rua. Portanto, aconselho mesmo vocês terem. Isto não é uma aplicação, mas quase toda a gente sabe isto. Mas para não dizerem que somos cheaters e etc, vocês só têm de estar atentos a pokémon. Se tiver nenhuma pessoa com carro, com vocês que tem a juíze para conduzir e etc, vocês têm a sempre sorte. Mas pronto Manos, isto foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isto fez minhas evoluçõezinhas. Tenho um minuto aqui, portanto, vou tentar evoluir. Pidgeys. Quer dizer, já não devo conseguir Pidgeys. Mas, mano, espero que tenham gostado este vídeo. Não esqueçam de deixar o vosso like. Foram apenas evoluções e atualizações. Estava, o que é que fores fazer depois? Fiz like. Ok. Foram apenas algumas evoluções que eu já tinha aqui para fazer, que estes dias me dei a formar no Porto com o meu namorado. Agora o vídeo é só para o meu namorado. Não. Digam aí, se vocês querem que eu atualize mais os vídeos de pokémon, eu não tenho uns atualizadamente. Tenho de gravar lá na foz. Só que depois eu quero correr atrás dos pokémons e preciso ir ali e preciso ir ali. Porque depois torna-se complicado gravar. Mas, mano, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se querem mais Pokémon GO ou não. E deem ideias. E qual é o próximo Pokémon. Querem que eu apanhe o Porygon. Acaço ao Porygon. Mas, pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Até o próximo vídeo. Beijinhos.